Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca Mike Lixeira de Freitas versus Felipinho Duas séries de 5 mil cada um, quem faz 5 Vamos agilizar o placar Quem faz 5 vitórias primeiro, leva 5 mil do outro Michael joga normal, Felipinho taca com o braço E mata duas, aqui no Cup No Não caiu a bola do Felipe, não sei se a bola colou Michael foi só na defesa Vai pegar a sua filha Vai pegar a sua filha Aí ó, tá aí Descantei E a bola tá colada lá, eles não querem sair de lá Vai pegar a sua filha Vai pegar a sua filha A bola do Mike cai na pressão Eu gostei só do jogo da série, mas tô indo só É porque a galera pode chegar embora Desculpa aí Você foi sem aqui, cara Ei, tá bom de novo, velho 500 ou mais Alô O que é que é que é que é que é? É, pessoal É, pessoal Ele tem que entrar Tá certo? Tá certo? É, vai lá Esse é sério Não é? Rapaz Não é? Não é? Não é? Não é? Tome defesa na última bola 1 a 0 Felipe Caiu a bola do Michael 1 a 1 Olha o foguetório do Michael Já começou a sessão De foguete A última bola O Michael não está acertando direito A bola vai ficar na boca para o Felipinho Meu Deus Meu Deus Que tacada do Felipinho Bola murcha Para Felipinho 2 a 1 Michael Meu Deus do céu 2 a 1 Michael 5 de terceira de freitas Quem faz 5 Vence a 0 Ele leva 5 do outro Vocês viram o erro do Felipe Meu Deus do céu A gente faz a mesma coisa A gente faz a mesma coisa Quem faz 5 e depois quem faz 5 Sinuca no Felipe 3 a 1 Michael 3 a 1 Michael 3 a 1 Michael Foguete 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 de Michael A gente faz a mesma coisa Foguete de Michael Que bola do alienígena, 4 a 3. Sequência de pipô. Vai no palmeiro, Felipe. Felipe, vai no palmeiro. Vai no palmeiro, Felipe. Vai scratch, vai scratch. Aí, pronto. O cara tá que aguentando a parada. Valeu, Felipe. Vai no palmeiro, Felipe. Eu, seu postor, não vou acabar te dando a nossa lá, Felipe. Michael, 5 a 3. Venceu, Michael, a primeira série. Vai pra isso, a primeira série. Sete e quatro. Nossa, quase pegou na bola ali. Já caiu a bola, já vai pegar. Não foi muito bacana a tacada do Filipinos. É, olha que vai pegar. Vai pegar. Você vai pegar. Vou abrir pra boca, né? Não é? Não, não, não. Tinha hoje... É. 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 Toda bola tem erro Não matou a bola mais Vai pra dentro dela 1 a 0 Mike 1 a 0 Mike na série Se o Mike vencer essa série Já vai levar Os 10 mil do Felipe Pra quem não viu no canal Essa é a segunda sequência De jogos dele Deles dois Aqui Dia 3 de julho de 2021 No campeonato Acesse as playlists 2 a 0 Mike 2 a 0 Mike Bora rapaz Bora porra Bora porra Já montou a mulher todinha rapaz Todo o Brasil todo o mundo Bora porra Descabou a mulher E ali tem uma batida Você vai pegar Você vai pegar Nem você vai pegar E ali tem um batido Não sei o que eu vou pegar E ali tem uma batida A rapazinha tá orçando pro Felipinho, gente. Tá todo se estremecendo. Olha lá o Felipinho, a torcedora dele. E o Maico vai meter nas petecas. Caiu a bola. A sorte sorriu pro Maico. Saiu de novo o Maçol. Com a luz, Felipe, com a luz, Felipe. Toda a baixinha tem seu grandão, Felipe. Caiu a bola. A reação do Felipinho na série. A reação do Felipinho na série. Se você bater na peteca, você vai bater na peteca. É rei, vai. É rei, vai. É rei, vai. É rei, vai. Se você der, eu tô bombado na minha. É na queda. Aí é na rei, cara. A gente vai bater na peteca. Tem que jogar na peteca. A galera do Felipinho. O que é que a gente vai bater na peteca? Ah, do lado. A gente vai bater na peteca. Bora, Felipe. 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 Caiu a bola. Meu amigo Balotelli de Brasília está por aqui Vamos pegar essa vandecinha hoje, acabar com a vizadeira E BOLA Força demais Quem faz cinco, leva cinco minutos Vai ficar na boca? Será? Rapaz que deu sorte o Maicon Maicon pifou na série Se o Maicon vencer, essa partilha vai levar uns 10 mil do Felipinho Tá colocando mal demais o Maicon Meu Deus que azar Michael deu azar Deu nega O azar pegou o Maicon Bora Vanecinha Ei Ei Trabalha Vanecinha, trabalha Quatro a quatro Bora Vanecinha, trabalha minha filha Deu coxinha Quer ganhar dinheiro que ele trabalha não Trabalha minha filha Bora Vanecinha 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 Acabou E a sorte voltou pro Maicon Venceu, o Felipinho caiu de branca Venceu, Maicon Tamo junto Lua Vanecinha vnement Certo Certo On No t N M результат